Pera aí, eu só vou fazer um relato, tá? Certo. Dia 2 de junho, durante a Operação Gaia, na data de hoje, estamos fazendo a soltura das aves que foram apreendidas durante a operação, referente à Semana do Meio Ambiente. Estamos aqui na Sente, a Inhumas, com a presença do Secretário Municipal do Meio Ambiente, a Ana, presidente do Condema, e o nosso professor representante da Unesp, tá ok? Vamos fazer a soltura? Vai, Ana. Vem? Pode soltar. Olha, 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 olha Obrigado.